Eu vou botar aqui um braço, eu tô aqui piscando junto, a daleia não Vamos lá, mano, né tio Vamos lá, mano, que boa, né Para as mãos Vamos lá, mano, é pro Bernardo que a gente tem que ir em cima Vamos lá, mano, tá ligado Vamos lá, vamos lá Nossa 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 Nossa